Horrível, horrível, de novo, de novo. Prastigado, prastigado. Isso, ele vai quebrar no meio do movimento. Mas embaixo aqui, tá bom, ele vai quebrar. Deixa eu falar, deixa eu te dar. Ó, quebra agora. É, a remata é o problema, entendeu? A remata é o que eu vou pegar. Mais devagar, mais devagar. É a contação, coloca ele embaixo. Isso aí, isso aí. Coloca ele embaixo, coloca, coloca. A barra fica colocada embaixo, isso. Aí, traz, boa, boa. Debaixo, vem, 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 isso. Aí, devagar, vai, mais contação. O pelo rente é o trono, o pelo rente é o trono. Aí, aí, vem, é isso aí. É isso aí. É, 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 de novo, de novo. Alonga, vai embaixo, vamos? Vamos, vamos embora. Alonga, alonga. Chega aqui, você quer o cabelo, encaixa ele embaixo. Você coloca o movimento embaixo. Você coloca o movimento embaixo.